E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou fazer o primeiro unboxing do Daniel About Tech Eu vou fazer o unboxing do iPhone XR Pra quem não sabe, unboxing é o vídeo onde a pessoa simplesmente abre um aparelho, qualquer dispositivo, aparelho e mostra como é esse processo, essa experiência de abrir esse dispositivo Pra quem acompanha meus vídeos sabe que eu falei recentemente que o iPhone XR é o iPhone que tem o melhor custo-benefício atualmente Então por esse motivo eu decidi comprar esse iPhone XR aqui e não só fazer esse vídeo de unboxing, claro mas também vou fazer uma série de vídeos mostrando todas as características desse dispositivo e também compará-lo a outros iPhones como o iPhone X, por exemplo Então, vamos começar Bom pessoal, então como vocês podem ver, esse é o iPhone XR na cor preta Eu comprei com 64GB de armazenamento porque eu simplesmente não vejo necessidade de mais de 64GB com todas as dicas de optimização de armazenamento do iCloud Eu tenho um vídeo sobre isso, se você quiser, por favor, veja lá embaixo porque esse vídeo é muito bom se você quiser economizar espaço no seu iPhone Então vamos lá e vamos abrir esse iPhone XR Então é só puxar essa aba aqui e o processo é bastante simples Antigamente, geralmente, a gente utilizava uma faca pra abrir os iPhones mas hoje em dia não é mais necessário Depois disso é só levantar aqui a caixa e a gente vai ver Designed by Apple in California Essa mensagem é sempre um padrão Vamos colocar isso aqui em cima e aqui nós temos a estrela, o iPhone XR como vocês podem ver, em preto Vamos colocar ele também aqui do lado já já a gente volta pra ele Aqui nós temos o adaptador Então você pode ver que ele segue o padrão americano aqui Apesar de ter um tamanho muito legal mas ao mesmo tempo ele pode ser meio ruim dependendo das tomadas que você tiver na sua casa especialmente porque o padrão brasileiro é aquele redondinho E aqui nós temos o fone de ouvido Então o fone de ouvido padrão da Apple Ele vem todo enrolado e como você pode ver Ele tem os controles aqui pra volume pra baixo e tal E também tem, claro, a entrada é Lightning Ou seja, a entrada é essa daqui Não é aquela entrada redondinha de fone de ouvido padrão já há alguns anos, né? E por último na caixa nós temos o cabo Simplesmente o cabo de força Com a mesma entrada Lightning E USB padrão aqui Dentro dessa caixinha aqui Nós temos algumas informações Então nós temos algumas informações Algumas pequenas dicas Caso você não esteja muito habituado com o iOS Você tem algumas dicas Se você tiver curiosidade de ver É só pausar Nós temos aqui em inglês também O outro era em espanhol São as mesmas informações Aqui nós temos a ferramenta pra você tirar o chip Então como você pode ver O chip fica aqui embaixo no iPhone XR E essa ferramenta pode ser utilizada pra tirar o chip E aqui nós temos mais alguns documentos Documentos de garantia Outras informações necessárias E por último nós temos o adesivo da Apple Que muita gente gosta de colecionar Bom, agora com tudo guardado Vamos dar uma olhadinha no principal Que é claro o iPhone XR Vamos ter esse plástico aqui Que é sempre um processo Extremamente satisfatório E nós temos o iPhone XR aqui Ele é bem parecido com o iPhone X De modo que ele tem apenas Dois botões laterais de volume Um de modo silenciador O botão de força É o botão de liga e desliga Aqui do lado direito Que é um botão um pouco maior Que também serve para chamar Siri E aqui embaixo naturalmente nós não temos nenhum botão Ele é todo baseado nos gestos E para desbloquear você usa o Face ID Que é esse sistema de câmeras aqui Que faz o reconhecimento facial Bom pessoal, é basicamente isso Meu iPhone XR está ligando aqui E para o vídeo do unboxing São essas as informações que eu queria te mostrar Fique ligado no canal Por favor se inscreva no canal aqui embaixo Ou se inscreva colocando Clicando aqui no meu rosto Nesse pequeno balãozinho aqui E clicando se inscrever Porque vai vir muito conteúdo aí do iPhone XR Muita comparação com outros iPhones Como eu falei para vocês E vocês vão entender mais uma vez Por que esse é o melhor iPhone a se comprar no momento Então é isso aí E eu vejo vocês na sexta-feira Tchau, tchau